E aí Mas pra não ficar tão caro, dá pra deixar ela quase que no nível 4, né? Você vai gastar 3 livros pra deixar no nível 4 Ela tá na tão cara que você tá usando Daidalo? Zin Misty? Chura? Joga Dourado? Esse cara tá bem off meta Tá bem off meta a nossa amiga aqui Já parabéns aí pro Eu Paro, não sei como é que fala o nome dele não Mas Eu Paro vai conhecer aí o nosso Miro de Viena É porque o flagelo ele é tirador de energia do inimigo, né? Então as vezes o tirador de energia é muito melhor do que eliminar ele, né? Aí você controla um e como ele não pode dar energia, aí as vezes... Flota o outro A Juniki, ó A Juniki deu o misplay aí Isso aqui, sim A Juniki foi uma tipo de ultimidade. Até que eu hypothetzen Você mora!! Tá vendo? Provação econômica. Provação econômica. No final da busca. Provação econômica. Acho que eu vou focar aqui o Odisseus. O problema é que o Milder já vai transformar, velho. Ah, enfim. O lugar está... Eu estou com a proteção aqui do... Olha, ele está indo no Milo, beleza. Ah, não sei se foi a melhor jogada, mas vamos lá colocar aqui o nosso amigão aqui. Olha o tanto de dano que eu estou causando nele. O Churiga vai perecer. Ah, vamos lá. Continuando com os 500 ataques. O problema é que você fica procurando aí, quando alguém está sendo eliminado, é que tem. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se ele tem Relivio aqui. A Relivio dele tem. Olha o tanto que vai acontecer a oscura, velho. O cara não tem energia para fazer nada, coitado. E sentindo que seria mais da hora se o meu mesmo fosse rápido. Se eu colocasse o cristal de fogo nele. Ou o speed, né? Para ele ficar atrás do... Do Rick. Aí ele ficaria em chove. Mas ele não existe não. Ah, pensei que ele não existe não. Vai dar para usar o meu mesmo time de novo, ó. Tá com Shiryu Divino, Milo Divino. Eu gosto de usar esse time aqui contra essa turminha aí. Deixa eu ver. Será que ele consegue eliminar o meu Ikki Divino? Eu preciso esconder o meu Milo Divino. Porque o Milo Divino dele joga primeiro. Então, eu preciso esconder o meu Milo Divino. Porque o Milo Divino dele joga primeiro. Eu preciso esconder o meu Milo Divino, porque o Milo Divino dele joga primeiro. A Shaolin no papel dela é só na roda da 1 mesmo né? É isso que dá sem me jogar primeiro Mas beleza, tem energia aqui pra jogar com o meu Rick ainda Cadê meu esconder aqui na parte do seu ali? Tá de roca? De roca também, roca sua flop, hein? Melhor essa roca sua aí A minha roca é top, a minha roca tá vingando Ah, tinha que ir na corrente Aí é flopping ir na corrente Ah, beleza, ele tá respondido Ah, mas aí... Vou eliminar ela aqui, né? Seria uma delícia se ativasse a roca, né? Será que ele vai conseguir eliminar meu Rick Divino? Ih, teve dano não, hein? Só lamento, mas... O Artenes ali vai perecer E eu vou recuperando meus pontos de vida Dá o bom que o meu não deve ter nem energia, né? Aí troca, né? Parabéns! 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 Vou continuar aqui, ó Para eliminar essa carinha aqui Pronto, vencemos aí, ó, mais um wins aí, ó, a um passo de quem? Do imortal, né, gente? Tchau, tchau, tchau.